Pessoal quem fala aqui é Cortar cupom E eu trago mais vídeos pra vocês Só que desculpa me trazer o episódio 4 Mas galera Não é hoje o episódio 4 É o menino que eu lanço Mas só porque galera Eu tenho um aviso pra vocês cara Há muito tempo Eu criei esse canal E desde isso galera Eu fiz meu máximo pra fazer vocês Me acompanharem Mas só que galera Todo dia eu tento trazer Vídeos novos E tipo galera Vocês não deram a mínima pra mim Quando eu não vejo vídeo meu Cara Só tem um, dois likes Um que eu dei agora a pouco Mas só tinha um E galera Eu vi as visualizações galera Eu vi as visualizações de vocês E não tão Nem aí cara Sério galera Isso decepciona mano Eu trago Eu faço meu máximo Pergunta aí Qual Qual o problema Eu trago aqui vídeo Ninguém É Dando um aviso aqui no canal Mãe Dando um aviso aqui no canal Toda hora Toda hora Eu não consigo Eu não consigo Ficar vendo isso galera Porque quando eu vejo Mãe Eu trago um vídeo Vocês vão ver Mãe Eu trago um bal Eu trago um bal Clássico Eles não deram A mínima Veio Cara Então Vocês Fim Creve Por favor Que eu não tô conseguindo Fazer o processo Então galera Não tô nem aí Mas eu tô avisando Eu dou o meu máximo Pra ficar melhor Galera Eu não sou esse YouTube aí Que tem tudo de bom Eu sou YouTube Que não tem editor Tem um tradutor Então Eu mesmo que faço tudo Eu faço tudo sozinho Mas Eu não sou que nem Minguado Nobro Tudozinho Serol Brasil Tudo Mas Eu sou YouTube Que não tem editor E Nada Que esses caras tem Eu não tenho Nenhum Veio Eu sou O que eu sou Eu sou o que eu posso Cara Mas Só que vocês não Dá like Veio Vocês quase não dá like Mano Eu quero que vocês se inscrevam Porque É o maior trabalho Fazer o maior vídeo Veio Eu já tentei trazer anime Pra vocês Mas Vocês Nunca querem saber Veio Vocês não querem saber Mano Eu dou o meu máximo Vocês não querem saber Cara Então Como é Como é que vai ficar Eu Tô com poucas visualizações Mano Eu não tenho nada De o que vocês pensam Veio Eu já quero Vocês serem meus amigos Mas vocês não querem Cara Vocês nunca Me deram apoio Assim Veio Desde o meu primeiro vídeo Eu tenho poucos likes Veio Sempre assim Cara É demais Então Vai lá Deixa o like Se inscreve E eu vou mudar Noite aqui Eu tenho um problema Porque O nome do jogador Aqui É Kotaku Já tem alguém Chamado Kotaku Agora que eu vi Meu nome é Kotaku Kui Eu não quero copiar Ninguém Se o Kotaku Está vendo esse vídeo Eu vou mudar meu nome Tipo Copiar o seu Eu não sabia Que Tinha alguém assim Então É isso galera Falou Deixa o like Por favor Acompanha Meus vídeos E tchau